Se pensar bem, o que é que eu quero realmente de um banco? Que seja sólido e deconfiante. Que o meu dinheiro esteja sempre seguro. E o meu futuro sempre garantido. Que resolva as coisas. Na hora, sem demora. E como deve ser. Que seja um exemplo para os outros bancos. Se pensar bem, o que é que eu quero realmente de um banco? Que esteja perto de mim. Mesmo quando os outros. Que ele seja bem recebido. Com um sorriso. E com as soluções certas para mim. Para a minha família. E para a minha empresa. Que não seja grande demais e pessoal. Nem muito pequeno. Mas que me faça sentir especial. Se pensar bem, o que é que eu quero realmente de um banco? Que seja inovador, mas não complicado. Que tenha um call center eficaz. Um net banking completo. E uma app para telemóvel premiado. Para tornar a minha vida mais simples. E dar a experiência bancária que eu mereço. E a minha empresa precisa. Se pensar bem, vou querer um banco como o BAE. Por isso não preciso pensar muito. Só pensar bem. Pense bem. Pense BAE. BAE. Confiança no futuro. E aí Legenda por Sônia Ruberti